E olha só, um candidato a vereador em Belém do Brejo do Cruz, no sertão aqui da Paraíba, está sendo investigado por suposto estupro de vulnerável. As informações são de que o vídeo teria vazado com imagens do homem beijando as partes íntimas de um menino de 12 anos de idade. A polícia abriu o inquérito para apurar o crime. As investigações da polícia civil estão sendo conduzidas em sigilo para preservar a vítima, já que o caso investigado é de relato de abuso sexual contra o menor. Eu já disse aqui uma vez, vou dizer de novo. Sempre quando acontece algum caso em que figura como vítima criança ou adolescente, principalmente criança, então esse caso imediatamente corre sob segredo de justiça, tá?